E aí, torcedor do Warriors? Estava com saudade da experiência Jordan Poole no Clutch Time? Fazia tempo, hein? Fazia tempo que não acontecia. Pessoal, bora aqui falar sobre a vitória do Minnesota Timberwolves pra cima do Golden State Warriors por 99 a 96 num jogo extremamente disputado e que foi definido nos erros, né? Ganhou quem errou menos. Verdade é essa. Bora falar sobre este jogo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e compartilha que ajuda muito o meu trabalho. Vamos lá! No primeiro quarto, cara, tivemos um Minnesota tendo um excelente início, cara, tendo o Rudy Gobert e o Kyle Anderson tendo um excelente desempenho nos rebotes e o Mike Conley iniciando quente nos arremessos, Mike Conley iniciou chutando 4 de 5 no perímetro, o Minnesota conseguiu liderar uma boa parte do primeiro quarto. Só que, tendo o Klay Thompson matando boas bolas e Jordan Poole juntamente com o Jonathan Kuminga botando velocidade vindo do banco, o Golden State Warriors conseguiu empatar o jogo na reta final do primeiro quarto. No segundo quarto, Minnesota teve 5 minutos iniciais muito bons, com basicamente todos os jogadores em quadra matando bolas no perímetro, o Minnesota conseguiu meter uma run de 15 a 4 e abriu 12 pontos de vantagem. O Golden State ficou sem resposta durante esse período. O ataque do Warriors foi bem improdutivo e acabou permitindo com que o Minnesota se sentisse completamente dono do jogo. Só que, nos 3 minutos finais do primeiro tempo, o Klay Thompson e o Draymond Green, juntamente com o Stephen Curry, conseguiram produzir, conseguiram fazer o Golden State reagir e com uma defesa muito, muito melhor ajustada, o Golden State Warriors dominou essa reta final e com uma run de 15 a 0 conseguiu ir para o intervalo com 2 pontos de vantagem. O Minnesota ficou 3 minutos inteiros sem pontuar. Realmente, a defesa do Warriors foi muito bem nessa reta final de primeiro tempo. No terceiro quarto, os dois times voltaram muito abaixo, mas muito abaixo. Só para vocês terem noção de como foi Várzia esse início do terceiro período, o jogo ficou cerca de 4 a 5 minutos sem ter nenhuma sexta. Nenhuma sexta. Os únicos dois pontos que o Golden State fez nesse período foram em lance livre. Então, assim, o início do terceiro quarto foi duro de se assistir, só que, depois desse período, entre Edwards começou a achar boas bolas e com o Minnesota tendo um excelente desempenho defensivo, parando o ataque do Golden State, o time conseguiu assumir a liderança do jogo lá por volta dos 6 minutos. O Stephen Curry conseguiu achar boas bolas nos minutos finais que colocaram o Golden State perto do placar, só que, na reta final, Minnesota forçou muitos turnovers, conseguiu se aproveitar dos erros que forçou no Golden State e, com excelentes contra-ataques, conseguiu fechar com 4 pontos na frente. Cabe destacar que o Ness Reed entrou muito bem no terceiro período, tá? Foi um jogador extremamente importante nessa reta final de terceiro quarto. E aí, chegamos no quarto período. Vamos lá! O Golden State acabou sofrendo muito com os contra-ataques do Minnesota nesse início de quarto período. O Minnesota conseguiu encontrar boas bolas, conseguiu pegar a defesa do Warriors desarrumada em diversas oportunidades e conseguiu abrir uma certa vantagem. O Jordan Poole veio quente para o início do quarto período e conseguiu fazer com que o Golden State Warriors encostasse no placar. E, a partir daí, o jogo ficou muito feio. As duas equipes começaram a queimar muita bola, né? Parece que os dois times esqueceram que podiam infiltrar e começaram só a forçar bola de 3. As bolas não caíram e o jogo ficou, cara, na boa, bons minutos sem ter nada acontecendo. Realmente, ficou bem feio o jogo. O Minnesota ficou ali com 2 pontos na frente e não conseguia desgarrar. O Golden State não conseguia buscar o empate. Até que, faltando 2 minutos e 30 para terminar o jogo... Olha para vocês terem noção de como o jogo ficou feio no quarto período. Só faltando 2 minutos e 30 que o Klay Thompson achou uma bola de 3 que colocou o Golden State na frente. Faltando 1 minuto e 40, o Carl Anthony Taos achou uma ótima bola e botou o Minnesota na frente do jogo com 1 em 20 no relógio. O Jordan Poole colocou o Golden State de volta na liderança e, faltando 30 segundos, o Jordan Poole cometeu a sua primeira cagada no clutch time. Porque é o seguinte, chegando no minuto final, o Jordan Poole tinha acabado de botar o Golden State na liderança e era o momento do Golden State Warriors ter calma para abrir 4, 5 pontos de vantagem. Só que o Jordan Poole, faltando 30 segundos, tomou uma decisão extremamente equivocada que foi arriscar uma bola de 3 de muito longe. Ele forçou uma bola totalmente desnecessária. Eu entendo que ele estava se sentindo quente no jogo e ele queria meter o famoso hit check, né? Aquela bola para confirmar o seu momento quente na partida. Só que foi, sabe, uma decisão equivocada. Ele forçou uma bola desnecessária, errou e deu uma posse para o Minnesota. E, meu amigo, a bola pune. Os erros punem. E, por conta dessa bola errada, o Minnesota conseguiu retomar a liderança por conta, primeiro, de um lance livre convertido pelo Gobert e, segundo, por conta de um roubo de bola fantástico do Kyle Anderson que ocasionou uma bola de 3 do Carl Anthony Townsend. Então, tá vendo como que essa bola forçada do Jordan Poole prejudicou o Golden State? Porque foi por conta da posse que o Minnesota teve, por conta dessa bola forçada que o time conseguiu reassumir a liderança da partida, cara, faltando pouquíssimos segundos para terminar. Faltando cerca de 10 segundos para terminar. E na posse seguinte, onde o Golden State tinha a oportunidade de empatar ou virar o jogo, já que tinha 9, 9.9 segundos no relógio, A bola, de novo, foi na mão do Jordan Poole e, de novo, ele errou. Porque ele foi tentar um passe de lado, um passe extremamente simples e ele errou o passe e deu a posse de graça para o Minnesota. E aí vai uma crítica, não só ao Jordan Poole, claro que ele acabou errando, então ele vai ser criticado, mas vai uma crítica ao Steve Kerr. Gente, não tem como. As últimas posses de um jogo desse, de um jogo apertado desse, de um jogo decisivo que poderia até garantir a presença do Golden State nos playoffs, não dá para no clutch time de um jogo desse, as últimas 3, 4 posses irem na mão do Jordan Poole, sendo que Stephen Curry e Klay Thompson estavam em quadra. Ah não, Luiz, mas o Jordan Poole estava quente. Foda-se. Foda-se. Se você tem o Curry, você tem o Klay, a bola tem que ir na mão de um desses dois. Não dá para as últimas 3, 4 posses irem na mão do Jordan Poole. Óbvio, o erro é individual. O Jordan Poole errou. Mas o Steve Kerr não poderia ter deixado isso acontecer. As últimas bolas têm que ir na mão do Curry, do Klay, que são os jogadores mais experientes, são os jogadores mais decisivos desse time. Enfim, para mim o Steve Kerr errou em ter dado essas bolas na mão do Poole, e o Poole errou também porque cagou, né? O Poole cometeu esse turnover nessa posse que poderia ter dado a vitória ou empate para o Golden State. O Minnesota se aproveitou de novo do erro, abriu vantagem e fechou muito bem o jogo, né cara? No final, Minnesota garantiu sua 38ª vitória, deixa de ter campanha neutra e Golden State chegou à sua 37ª derrota. Ainda está com campanha positiva, mas assim, perder para o Minnesota dentro de casa com o jogo na mão, porque, cara, o Warriors teve esse jogo na mão, é duro, cara. É uma derrota que talvez o Golden State se arrependa muito no final da temporada. Pode ser que essa derrota custe uma classificação direta para os playoffs para o Golden State, e não é exagero, não é exagero. Destaques individuais do jogo, hein? Pelo lado do Minnesota, Ruth Gobert foi muito importante, foram 18 rebotes, sendo que 4 foram ofensivos. Gobert teve um grande impacto nessa vitória. Kyle Anderson, para mim, foi o grande nome do Minnesota. Foram 12 pontos, 10 rebotes, 7 assistências e 5 roubos de bola, incluindo o roubo de bola decisivo para a vitória. Carl Anthony Towns tem que ser citado aqui. Matou duas bolas importantíssimas no clutch time. Jogou demais o Carl Anthony Towns na reta final do jogo. E o Ness Reed, peça importante, veio bem do banco, entregando 23 pontos. Pelo lado do Golden State, que, primeiro, cabe destacar o número absurdo de turnovers que o time cometeu. Foram 16, sendo que no clutch time, devem ter sido ali pelo menos uns 3 turnovers. De novo, turnovers matando o Golden State. E, destaques individuais, Stephen Curry não foi um jogo esplendoroso, não foi um jogo maravilhoso, mas ele ainda conseguiu 20 pontos e 9 assistências, conseguiu impactar. E o Jordan Poole, que, querendo ou não, foi o grande nome do Warriors na partida. Tanto pelo lado positivo, com os seus 27 pontos, como pelo lado negativo, com os seus 3 turnovers e os seus 2 cometidos no clutch time. Realmente, o Jordan Poole é 8 ou 80. Ou ele vai deixar o torcedor do Warriors extremamente feliz ou extremamente revoltado. É 8 ou 80 o Jordan Poole. A experiência do Jordan Poole no clutch time é isso. Ou ele mata o jogo ao seu favor, ou mata o jogo contra você. O Jordan Poole é isso. Pois bem, o que você achou da partida? Comenta aqui, que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E... É isso. É isso. Se inscreva, ativa as notificações. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de alguma coisa. Ah, dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então, se você ainda não tiver o League Pass, garanta já o seu. E agora sim, agora é isso. Tamo junto, grande abraço, a gente se vê no decorrer aí da semana com mais conteúdo. Tchau, tchau, turma.